Hoje é dia de ganhar 100 mil, fácil, fácil. Então bora lá para o vídeo. Fala rapazes do YouTube, eu sou o JhG Minara e a gente tá aqui com o desafio contra o relógio do Forte Zancudo. Tá dando 100 mil em 1 minuto e 44, então bora lá. Eu tô aqui com a moto, ah, com o show. Vamos ver pra onde a gente vai. Pronto, rapaz. A gente já começa aqui. Você vai aqui empinando pra pegar mais velocidade. E vamos virar pra direita. Cuidado pra não bater no caminhão ou outro veículo que tiver. Você vai empinando pra pegar mais velocidade, como sempre. É só seguir reto. Tá bem fácil, são 100 mil e menos de 2 minutos, rapazes. Pra você que não sabe qual foi a trozo semanal, as novidades, só clicar em cima que tá aparecendo. Minhas novidades semanais. Do Halloween. A gente continua empinando. Só tem que dar pra não bater nos carros. Tá muito fácil. A gente vai passar aqui durante nesse posto. Cuidado pra não bater. Ali na bomba, senão vai explodir seu veículo. E aqui nessa primeira rua aqui, a gente vai virar à direita. Virou à direita aí. Rampa. A gente vai subir o morro. Empina. Mota bem pra ajudar a pegar mais velocidade, né? Depois de rampar. Muito cuidado pra não bater. Aí aqui a gente vai atravessar a rua. Eu bati no carro. Mesmo assim ainda vai dar tempo, rapaziada. A gente só vai subir aqui esse morro. Bem facinho. E nós chamando pra pegar velocidade. E aqui é sempre reto. Muito fácil. Acabei com quase 10 segundos. Mais de 10 segundos de tempo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. Fui.